Música 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 Se fue el agua, no es cierto, ya no me falta ni lavar Y lo peor es que lo remoje y mañana no lo puedo Y ahora es que ya, pues no, tendré que terminar este Entonces pues, tendré que irme al tanque, mi mod Música Hola, hotel como estas, para donde vas? Para acá, para donde vas? Y por qué? Porque tengo que lavar Ah, no espérate, te vas muy rápido Si, pero igual Que, no tienes agua en tu casa? No, se fue De verdad? Si, en serio Y quieres que te ayude a llevar su lavado? Eh, también así, gracias No, ándale hombre, no seas así La palanca? No, ándale, te voy a ayudar Una mano cada uno hasta aquí Mira, para que no te canses Y eso, por qué no hay agua en tu casa? Ah, pues no sé Se fue Que, que se me hace a mí que es por la falta de árboles Porque fíjate que Muchos comentan que el agua hace falta Y contigo se va siempre el agua, no? Eh, sí Oye, cabal, estaba Ah, la gran y ya remojaste todo esto Sí Pero donde queda el tanque cerca va Sí Ah, bueno Sí, pero todo esto se refiere al descuido de las personas Creo porque he escuchado algunas pláticas En donde la falta de árboles crea este tipo de problemas Aparte de la contaminación que se vive Entonces deja de llover y los nacimientos ya no producen agua Y entonces por eso en tu casa no tienes agua Sí Pero qué mal Porque imagínate, va la contaminación y la gente deja tirado Exacto, basura Y sabes que una cosa que también provocan los plásticos Evitan que el sol evapore el agua Que muchas veces están en los terrenos o cuando llueve Entonces el plástico también perjudica para que el agua Se siga produciendo en los nacimientos Pero la verdad quema Sí Ojalá que, bueno, por mi parte No sé, tal vez que se embren árboles O que ya no tiren basura en la calle No sé, que tú qué piensas Pues sí, las dos Puyola quieren ya basura en la calle Y tú que también, siempre en árboles Y tú que, creo que están parlando mucho Sí, exacto Qué buena convivencia contigo La verdad que si agarras la onda También uno de los problemas De la contaminación es el calor Porque imagínate, ¿qué calor hace? Sí, y es por eso de que, o sea, el sol absorbe el agua Sí, exacto Es uno de los problemas Sí, y aparte ya no erosiona el suelo y todo eso Y lo peor de todo es también aquí que en la localidad La mayoría osa leña ¿Verdad? Si te has dado cuenta la mayoría Pero si tuvieran conciencia ellos mismos Tendrían que sembrar árboles Para que ya no hubiera este tipo de problemas Porque imagínate No sé si tú sabías Pero un árbol que produce agua Un aliso o un ciprés Este árbol tarda en crecer a un tamaño normal o promedio Alrededor de 40, 50 años Y una persona la tala en media hora O sea, te puedes creer Un árbol produce 60 litros de agua al día Entonces si hay más árboles se produce más agua Pero yo no entiendo por qué la gente no se empeña en sembrar árboles Si es la fuente vital de día O sea, para eso lavas, eso tomas Y para hacer la limpieza Y el agua sirve para todo O sea, sí, de ahí se crece Ya llegamos Y aquí sí hay agua Sí hay Es poco Pero Gracias Ei, pusimos Unisico Yo le diría que usted tiene bastante Sí, pero Supongo ¿Le pago a los hombres? ¿Puedes dar? No, si todos podemos ¿Puedes dar? ¿De verdad? ¿Puedes que te lo demuestre? ¿De nada? O que o patrão é o de um movimento de vida O que vai aliviar esses cinco partidários de que o de um corpo Que não é obrigado porque quando eu abro o trato Então, estamos violando Trata de fazer um movimento bastante para que se salga rapidamente Por exemplo, se são prendas delicadas para estas aqui, podem oferecer para que se lhe quite toda a sociedade. Depois de ter feito isso, lhe echaste água para quitar tudo. Vai ideia! Quem disse que não podia? Bem, não é que alguém seja tão profissional, mas como está? Oi, e o cepil? Cepil? Não, não se usa. Não, não se usa. Ah, não, aqui sim falhei. Ah, não, aqui sim falhei, mas você vê que sim, que sim, que sim, que sim posso lavar e tudo. E tudo, olha, até, olha, já te vai ficando limpo o sete. Olha, como te quedas louco. E por que não queres um marido assim? Que laves, que cocine... A água não se me quema, suponha, o água não se me quema. A água não se me quema. O que? A água não se me quema. A água não se me quema? Ah, mas ríete um pouco. Ah, mas ríete um pouco. que você faça o que você quiser não sei... é difícil a parte de que não sei... cada vez que eu te vejo, você está bem bonita eu acho que até quando você dorme quando você levanta eu sempre estou bonita ou se não te peina, mas você está bonita como agora disse não mas de verdade e o que me contas? você é novio ou não? e... e isso? me parece estranho de uma senhorita tão hermosa como você eu era hermosa sim se passa porque não o crees? é que eu tenho uma concepção de que todas as mulheres são hermosas todas sejam altas, baixas, gorditas todas são hermosas porque têm algo em elas que não sei que é muito atrativo e você é muito hermosa em todas as mulheres de verdade não me crees, verdade? não me crees, verdade? já me di conta de que você é muito séria e não me diga que você é muito e por que não te ria? estou tratando de fazer que te ria, não consigo eu acho que vai ficar eu acho que vai ficar eu acho que vai ficar mais grande vamos ver se eu vou fazer bem 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 aqui as mãos você precisa de as mãos você precisa de as mãos você precisa de as mãos com respeito você está agrando a onda isso me gosta você precisa de as mãos você precisa de as mãos que é super boa a onda e a que te dedicas? eu 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 vou fazer bem 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 eu digo que agora você vai ficar com certeza porque você vai ficar com certeza eu vou fazer uma semana eu vou fazer bem eu vou fazer bem agora sim agora sim já quedou olha, agora sim já está bem, já está bem olha, já quedou bem bem não, porque nos assistiu uma semana não, não, não esta história continuará de inmediato sim sim já 3, 2, 1 3, 2, 1 é que você é uma senhorita muito hermosa, na verdade 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1